Olá pessoal, mais uma dúvida muito importante que eu queria tirar, que é a pergunta de muita gente, é o que acontece na prática em muitas situações. Professor Júlio, construí minha casa no terreno do meu sogro, e agora? Eu tenho direito à indenização? Tenho como regularizar isso? Então, em relação à indenização, nós sabemos se você constrói de boa fé, tem direito à indenização sim, pelo menos é o que diz a jurisprudência. Em relação a regularizar, existem várias formas de regularizar esse imóvel. Uma delas é através, sim, do uso campeão, do direito de laje, da própria REURB. Então, nesse caso, existe sim a possibilidade. Quem constrói o imóvel, ainda que em terreno de terceiro, pode ter direito à indenização pela construção, pelo valor gasto com a construção, ou pelo menos pelo valor de mercado. É opcional, facultativo, ou adquire o terreno, ou será reembolsado pelo proprietário, caso a construção seja de valor muito superior à do terreno. Então, uma dica importante para você entender, conhecer e orientar muito bem o seu cliente. Um abraço e até a próxima.